Sem contar essa entrada, deu uns 15 tonos, eu acho O frio é a consequência, né? Ó Thiago! Tudo começou com essa galera Com essas bikes É isso aí galera, olha só! La Esmeralda, Uruguai Está ali! Pode crer! La Esmeralda, Uruguai Enquanto a galera lá Do Nirvana Adventure Terminam a séstia deles A gente está aqui Vamos meter um banho E depois encontramos com eles Cara, muita coisa boa vem por aí Pode ter certeza Segura! Tchau! Tchau 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 Tchau